Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal da família Jãozinho e Toninho Vlog E hoje pessoal, nós estamos aqui na Bahia Nós chegamos ontem à tarde, já fomos um pouquinho na praia Já conhecemos um pouquinho de tudo aqui da cidade de Nova Viçosa Já fomos um pouquinho no centro ontem à noite É mais uma bela, é aqui, é aqui, é aqui E a gente não gostou, as pedras gigantes E o papai aqui é só uma pedra azul Verdade, durante a viagem, no trajeto, tinha muitas pedras gigantes no caminho Eram montanhas de pedras Talvez na volta eu gravo para vocês, mas é lindo de ver, muito lindo Agora até de manhãzinha, nós vamos sair, vamos tomar o café Com certeza a galera vai cair na piscina, vai na praia E eu vou mostrar tudo para vocês Agora eu vou mostrar um pouquinho aqui do nosso quarto Que está bagunçado, que a gente já dormiu nele Mas eu vou arrumar E um pouquinho aqui da nossa varanda da pousada Que é muito bonita Não tem ninguém nadando não, é a cachoeira batendo na água Ah, e o banheiro A água batendo na água E agora eu vou mostrar para vocês a varanda Bom dia, tia Jaque Aqui pessoal, olha que coisa mais linda A piscina Top, top E o mar fica naquela direção Tá cheio de neblina, não dá nem para ver o mar Mas daqui a pouco nós vamos lá e vamos mostrar para vocês Agora nós estamos indo para a praia E os homens estão indo lá ao centro Comprar uma boia para as crianças Né, sessão, que siqueza Deixa eu ver você, amor Olha para a mãe, filho Tia Jaque toda poderosa Cadê o Joaquinho, Antônio? Não é possível que já foi sozinho Vou caçar um boneco para mim, né Para não queimar meu rosto Tá aqui não Ai, achei Agora sim Vamos? Eu fiquei na areia movediça Vamos lá, aqui, ó Aqui, ó, no cantinho Gente, a pousada aqui é do ladinho É a areia movediça É a areia movediça Areia movediça? É tão pertinho da praia É coisa de quê, tia Jaque? Cinco metros? Cinco metros Cinco metros? Eu não entendo de metragem, não Vinte metros Vinte metros? Tudo isso? De onde, na hora que a gente chegou De tardinha A gente veio aqui para conhecer E tinha peixe mesmo Morto aqui, ó Na estradinha Na ponta dos pés E o João com a areia Não, meu amor Não tem problema nenhum A Lala tá lá na areia já, sabia? Com a vovó Ilma Ai, pessoal Uhul Não, não Faz uma pesquinha aqui, ó Gente, olha O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, Antônio? Vamos cavalo pro João Uma pesquinha Gente, olha que marzão Mais uma pesquinha de lana Que delícia Eu vou levar vocês lá, ó Vamos lá Vou ficar aí, tá? Nossa, tá muito distante Ontem não tava, não É a hora? Agora a maré é baixa Ah, entendido Agora a maré tá baixa, pessoal Olha o tanto que ela assustou da areia A maré tá muito baixa Que gostoso Olha a maré tá muito baixa Muito baixa Tá muito baixa E os pescadores Os pescadores já acordaram, ó De madrugada Olha que delícia Olha o tanto de barco Ai que delícia, tio Muito chique, né, pessoal? Ai, Jesus Que natureza linda Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Que natureza linda Vamos pular onda, tia Vamos pular onda O pequenininho da mamãe Tá gostoso? Eu vou colocar a sua sunga, né, meu amor? Vamos pôr sunga? Vamos lá pôr a sunga Né? Vamos colocar a sunga? Então vamos lá Carre, 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 carre Carre, carre, carre João ainda tá de fraldinha Mas eu vou colocar uma sunga nele Que aí ele pode molhar Sem perigo Oi, tia Jaque Oi O que que aconteceu aí, gente? Ai, viu a cara dentro da água De boca aberta Fala assim Eu dei uma fogadinha Oi Mamãe Ai, mamãe Ai, ai, ai Oi Você tá doidão aqui? A gente acabou voltando da praia Porque começou a chover Ai foi chegar aqui Na piscina E a chuva passou Olha o Joca 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 nada igual um peixinho Né, Joca? Moço Galera, agora eu vou dar um mergulho E vou levar vocês comigo Segundo Eu nem consigo ficar debaixo d'água Tchau Vamos ver se eu consigo mergulhar O áudio tá ruim por causa do case e a prova d'água Que fica abafado Mas dá pra ver Vai, Andréia Mergulha, Andréia A câmera vai mergulhar junto Mergulha, Tia Mergulha, mergulha Dá pra ter a trabalho Não, mergulha Um, dois, três E já Mergulha, Andréia Mergulha, Andréia Não pegou, jogou na água Obrigada Ai, cachoeira não foi Olha lá, não dá Então eu vou lá não Eu vou na cachoeira Segura o Toninho Eu vou na cachoeira Vai sair, Cacau Vai afundar Fica com a mamãe Gente, eu vou na cachoeira Eu vou afundar Ai, ai Lá vai o tubarão Bom dia, pessoal Hoje já é outro dia E eu vou levar vocês pra tomar o café da manhã Eu tô com fome Tá todo mundo com fome aqui Tá na hora do café da manhã Hoje temos bananinha Olha que bolo maravilhoso Mostra aí, Tia Jaque Hoje o que você vai devorar? Esse bolo Esse bolo eu comi ontem Rabanada Eu também Pãozinho de queijo Nossa, até bananinha Hoje temos frita Que delícia Pãozinho, presinho Eu vou lá comer, gente Vou pegar meu pratinho também Eu tô comendo uma mini rabanada E o Janjão vai comer a bananinha, Janjão? Vai comer a banana? Eu vou passar um pouco Olha o queijinho Você vai comer queijinho Agora eu vou pegar o café com leite O que você comeu, Toninho? Eu não comi nada O bolo? Só comi o bolo Ah, só o bolo Agora eu vou comer a rabanada O que eu comi Mas eu não vou falar Se é bom ou não Porque eu quero mostrar a minha reação A minha reação Gente, que reação foi essa? O que que aconteceu? É maravilhoso É maravilhoso? Se tivesse pra dar estrelinhas no olho Eu até dava Meu cafezinho com leite O que que ela lá tem no braço? O que que é isso aqui? Ah, você tava falando outra coisa Barata? Ah, agora é pinta, né? Você tava falando outra coisa O que que você falou? O que que você falou pra Lola? O que que você tem medo? Barata Ah, e o que que é isso no braço? Pinta Pessoal, ele tava falando barata Agora só porque eu coloquei pra filmar Ele tá falando que é pinta O menino Tinha pra dizer que era barata Era barata Oi, gente Hoje já é outro dia Já é domingo Já deve ter uns três dias Que nós estamos aqui O que que tá aprontando aí, menino? Eu ia entrar de roupa e tudo Você tá molhando aí Mas você tá de roupa, cara Não! 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 Oh, meu Deus! João tá apaixonado Tá doido de querer entrar na água Vai entrar, papai? Eu vou Aí, pessoal Vou lá buscar a brotinha do Toninho A sunga do João Ah, vai ter que passar protetor Porque a gente já torrou nesse sol Espera, João Tem que trocar de roupa Tem que esperar o papai, tá bom? Vamos passar mais protetor nesse rosto Combinado? Combinado Vem cá, João Ela é enorme Vamos passar um protetor, mamãe Né? Entendi Oi, galerinha Hoje eu vou descer a escada da piscina Então vai, devagar Do que eu vou fazer Pousada da craia Vai lá, Toninho Mostra pra galera que você sabe nadar Ah, esqueci do bizurro Tem um bizurro? Não fala Ele sumiu E o papai vai brincar de vôlei na piscina Ah, e o papai tá só boiando Ih, papai Vai lá Bate as perninhas Oi Tio Hillen Dá oi pra galera Pessoa Tio Hillen Joaquim A tia Jaque A gente tá gravando um vlog Dá tchau, tchau, tchau pra galera Tchau Todo mundo aqui, ó Só na paz e sossego Na piscina Só pra gente E estamos sozinhos Quem estava aqui já foi embora Hoje é domingo E a piscina ficou só pra nós Nós fechamos a pousada pra nós Fechou Fechou Tá vendo, galera? Isso é pra quem pode, tá? É tudo nosso Tudo nosso Isso, filho Aprende a nadar E eu acho que chegou mais gente Entra Eu te pedi Oi Só porque eu falei que a gente ia fechado a pousada pra nós Ah, não é possível É, filha Tudo é possível Ai, tá falando aqui Tudo é possível Vão que crer Joaquim é o Pera do mortal, galera Vai lá Tô filmando Gente, ó Vai Uh Ele deu campanhota Vai Que aí que você vai aprontar Ó Gente Tá igual um peixe Pra lá, Joaquim Lá pra fonte Vamos lá pra fonte Isso Vai aí Não tem ninguém Vai pra escada, menino Vai Uou Agora já tá de noite, galera E nós estamos aqui brincando De uma brincadeira bem legal Com a turminha Adivinha o youtuber Isso Adivinha o youtuber Vai lá, tio Vai Adivinha o youtuber pela voz Pela voz Todo mundo escutando a voz do youtube Vamos lá Tia Andréa vai filmar Eu sei Fica aqui perto, ó Senta aqui, ó Senta aqui A gente vai lá Tenta aqui Vai Pro tempo das cavernas Não precisa É, low call games Aê Luzo e verde Verde e verde Ai, sai, Beto Ai, falou Beto Acertou Tenta aqui De um real e de um milhão Marcelo Ah, o Toninho acertou Marcelo e a Duda Escuta Dizem que é possível fazer pouco Família é uma coisa Família é Roberta Não Eu sei o que é É do show Acertou É a Aline Que brincadeira legal Se você está à toa Na sua casa, liga o celular E vai tentar adivinhar a voz Do Youtube com as suas crianças Vamos ficar aqui, perto do nosso amigo Nós estamos aqui Animadíssimos Todo mundo igual camarão A canja é bem salgada Exatamente Vendo vlog, tirando foto E aí, Jojão Está provada a carninha? Gente, esse pãozinho Então é delícia Hum Ah, não Esse eu vou filmar Gente, gente Já 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 Eu vou pegar aqui Gente Já Vamos pegar um pedacinho Todo mundo mastigando Pelo jeito Nossa Acabou de sair Olha o dedo Olha o dedo Pega Pega Olha o dedo Vem 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 O que é o que? É o sal Nossa Pão Você quer pão ou cara? Qual você quer? Pão Tem que colocar sal dos dois lados Eu lá em casa ultimamente Os últimos churrascos que eu fiz Eu salguei demais Aí como Essa aí está no ponto certinho Que delícia Devagar Esse é alho Alho Está saboroso Top Top Hum Está gostoso Ai gente Cuidado 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 Está gostoso João Está gostoso Hum Hum Não pedacinho Não pedacinho Don pedacinho Para o tio Tata Meu amor Não pedacinho Não pedacinho Ele está querendo Um pedacinho De pão Hum Hum Ô gente Esse João Não tem tamanho não Mas ele já sabe O lugar Melhor De ficar Né João Pergunta Você não quer saber Das outras crianças É As outras crianças Está tudo lá na piscina Uma hora dessa da noite E o João Afonso está onde? Do lado da churrasqueira Está onde? João Está esperando o que? É Tio Hilley Tio Hilley Ah E você papai Também está na fila aí? Ó Minha filha aqui Você acha que Esse investimento aqui Primeiro da fila Segundo Você está aí na terceira Olha lá Estou esperando o pão de águia Gente do céu Esse menino Não sai do lado da churrasqueira Hoje é dia de camarão Né Ju Hilley? Nossa Sim Hum Churrasco Mas ainda vai ter um restinho Do churrasco Vamos experimentar pessoal Ó Esse caminho Gostou não? Hum Sei lá Não tem gosto de muita coisa Não Mas é bom É Uma carrinha Que fica Quebrando É É porque tem casquinha Ah Então É isso que eu estou sentindo Só o trem quebrando Oi Onde você estava? Fala lá na cozinha Você está brincando com a vovó de Pepe Pepe Anda no pé Anda no pé Você quer ir lá? Ah Então vai Vai na carne Então vamos A gente está andando no pé Ô Jesus Sobe Sobe Um Dois Três Quatro Cinco Seis Então pessoal Hoje chegou o dia da gente se despedir da pousada E o vaguinho já está começando aqui ó A descer com a bolsa Também Chegou a hora Bolsas prontas Bolsas Quartinho já está ajeitado Tudo arrumadinho E agora é só descer e despedir da galera Vamos lá vaguinho? Eu amei a pousada pessoal Mas eu confesso que eu já estou com saudade de casa Vamos Na conta hein Na conta Tchau 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 Parece que a gente vai passar com o carro em cima dela Olha Olha Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto